Eu queria que você começasse contando o seu testemunho, se você nasceu num lar cristão, como que começou esse seu início na fé? Não nasci num lar cristão, conheci o evangelho, era moleque ainda, acho que uns sete, oito anos assim, mas hoje o meu testemunho mais forte é sobre o vida de crente, de verdade, porque foi um período que eu tava até falando com uns outros amigos, esse show foi o que me trouxe pra perto de Deus novamente, porque eu tava quase saindo da igreja, de fato, agora de vez, meu casamento quase acabando, e aí quando o vida de crente começou, que eu comecei a voltar, a ter que fazer eventos na igreja, eu comecei a conhecer um evangelho mais aprofundado, porque eu achei que era uma coisa muito engessada e não era, o evangelho hoje tá muito legal, assim, no sentido de alcance de pessoas, de estrutura, de trabalho social, que eu sempre acreditei que a igreja é muito mais social do que cultos em si, né? Você fortalecer o social é muito importante, então quando eu comecei a vida de crente, que eu comecei a fazer nas igrejas, eu fui percebendo esse evangelho, me apaixonei de novo, assim, tô firme até hoje, é uma parada que eu sempre falo pra galera, o meu público me aproximou muito de Deus, assim, porque eu aprendo muito com eles e eu fico vendo as coisas assim, às vezes a piada que eu dou um contexto diferente, eles falam, mas não é assim, aí eu vou lá estudar, e falo, opa, a verdade tá, tá errado. Então isso foi muito legal, assim, mas de vivência de igreja eu sempre tive, assim, desde moleque. Quase de beijo que você falou, né? Quase de beijo. Quem te levou? Sua mãe que... Não, foi o contrário, eu que levou minha mãe. Qual mãe? A criança levou... É, eu que levou minha mãe pra igreja. Foi questão de, assim, eu não lembro se foi um amigo que me chamou, falou que ia embora na igreja e tal, aí eu fui e eu lembro de primeiro contato, assim, eu me apaixonei por bateria. Eu vi o cara tocando, assim, eu falei, caraca, eu quero fazer isso, isso é muito legal. Não, pra um baterista, né? Misericórdia, Deus abençoe a sua vida. Não, aí eu via a bateria e falei, cara, isso é muito legal tocar a bateria. Aí eu ia pro culto por causa da bateria, assim, via aquela coisa, assim, o cara tocando achava muito legal. Aí a gente ia visitar uma igreja da minha irmã, que era muito maior na época, que era uma bateria microfonada, eu achava aquilo o máximo, assim. E aí eu fui, comecei a frequentar muito, assim, fielmente, comecei a gostar e tal. Aí eu fui e chamei minha mãe, comecei a carregar minha mãe comigo, e falavam pra ela, um dia eu quero tocar a bateria, um dia eu quero tocar a bateria. E aí, a gente se mudou pra Maricá, eu conheci uma outra igreja lá, que é a igreja que eu tô até hoje, desde 2001. Igreja, antiga igreja evangélica do Calvário, hoje nós somos igreja Cidade do Reino, né? A gente, agora somos church. É parede preta? É semi-preta, é semi-church a minha, pintamos de preto só até a metade, só. E como que foi esse seu distanciamento? O distanciamento foi quando eu era adolescente? Ah, sempre tem aqueles esfriamentos, né? Eu nunca deixei de ir pra igreja, mas é tipo, aquele esfriamento que você vai e às vezes não... É lá, mas não dá, né? É, tu bate o cartão, é, vai lá, fica do lado de fora, fica culto chato, não sei o quê. Mas, é, esfriamentos, assim, que a gente tem de percalços, e é engraçado porque hoje eu olho pra trás e falo, nossa, o tempo que eu perdi. Mas a gente amadurece também, né? Quando a gente amadurece e vê que hoje, por exemplo, vocês têm mais de 30? Não precisa falar a idade, mas ela tem. Ela falou, você tem mais de 30, Mara? Eu tenho cara de que tem mais de 30. Não, não, foi uma pergunta, né? Não, eu tenho 27. Então, 27. Ele falou, você já é acabado, eu sei que tem mais de 30. Não, você falou no off. Para de me colocar, aí o pessoal corta, fala, cancelamento, olha lá, o comediante falando que o outro é velho. Não, e ela começa o programa falando, eu nunca fui mãe, que eu sou... Aí agora, que não, novinha. Mas o... Até perdi o que ela falou. Também não lembro. Você falou que estava no distanciamento da igreja? Isso, é porque... Quando a gente amadurece, e vi que a gente... Alguns certos pecados não tem mais graça. Tipo, tu com 38 anos curtindo o carnaval, não faz sentido, né? Eu fiz isso em um texto. Tem crente, hoje em dia, que não sabe pecar. Ele quer desviar, mas não sabe pecar. A menina fala para ele, oi gatinho, ele dá parte do senhor. Não tem condição a pessoa pecar, entendeu? A roupa mais ousada que ela tem é uma saia até o joelho. Então, é o que eu falei. Esse carnaval, por exemplo, foi o pior para a pessoa tentar desviar. Porque imagina, você chegar no carnaval e vem a baby do Brasil. Jesus tá voltando, hein? Aí tu tá da louca. É o som do apocalipse, né? É. Mas, cara, eu amadureci e eu trabalhei muito, por exemplo, em noitada. Trabalhei muito, assim, com filmagem, com bateria. E hoje eu tenho, assim, um pavor de muvuca. Eu sei que tu ia falar que tem um pavor de baterista. Não, eu tenho um pavor de muvuca. Eu sinto falta de tocar bateria nos eventos. Mas não dá, cara. Você toca bateria na igreja? Eu sou baterista, sou da mídia, sou... Tudo que tiver aqui. Cantina. É porque lá a gente é pequeno, né? Trinta membros só. Então, ativos mesmo de trabalho de voluntário. Hoje é bem maior, graças a Deus por isso. Mas a gente é pequeno. Então, a gente tem que se virar no que a gente sabe fazer. Então, a gente tem que se virar no que a gente sabe fazer.